Bom dia! Hoje a gente vai estudar melhor uma coisa sobre Okegon. Eu sei que a comunidade não é tão ampla no Brasil, mas eu sei que ela existe. E eu queria estudar melhor o site oficial de Okegon, que não é a Wiki, mas a Wiki também é confiável. Só que o site oficial é o funamusea.com. Funamusea também é uma das formas de identificar a autora desses jogos. Eu vou falar sobre cada um desses tópicos do site. Se você clicar nesse título aqui, não acontece nada, ele só vai te levar para a mesma página. Então a gente já vai começar por toda essa linha de páginas. Começando pela página About, que significa sobre. Como você deve ter imaginado, é uma página sobre a autora dos jogos. E sim, de fato, é a autora. Ela colocou aqui os pronomes dela. Ela fala que ela é uma artista baseada no Japão, até porque ela é japonesa. Ela fala quais ferramentas de trabalho ela usa, o que é bem interessante. Aqui tem dois prêmios que ela ganhou. Um e-mail se você quiser contato por algum motivo. Aqui tem trabalhos dela, links e coisa para você dar suporte. Financeiro, claro. Ela fala que ela faz jogos principalmente em RPG Maker, desenha ilustrações e mangás. E faz live 2D. Live 2D é um programa, tá? Eu não sei muito bem como ele funciona, mas enfim. Ela também faz comissão. Então se você quiser pagar para ela fazer um desenho, dá para fazer. Não sei como é que funciona, então é melhor contato com ela primeiro. E aí a gente já acaba a parte de About. Agora a gente vai para uma parte que já é mais conhecida, que é a parte de Histórias. Aqui nas Histórias, você tem acesso a todos os jogos e mangás e vídeos que ela criou. Então começando, a gente tem o Degree Garden. Se você clicar aqui, vai te levar para uma aba onde você pode fazer o download do jogo. Na versão original, que é japonês. Ó, tá tudo em japonês. Mas se você descer, aqui ó. Tem versão em inglês, espanhol. Tem até português, né? Que foi feita pela Zero Corpse. Aqui tem outras histórias também, como o Wada no Hara e o Wada no Hara Reboot. Eu não vi quase nada do Reboot. Eu também não vi ninguém falando muito sobre. Mas tem o Reboot, se você quiser jogar. Aqui tem a Maldição do Sol, que é um vídeo do YouTube. Oficial. Aqui tem o Ice Screen, que eu estou pensando em gravar gameplay algum dia. Mas é tipo um jogo de flash, de apontar e clicar. Aqui ó, download. Esse daqui é Poison Bugs. Poison Bugs também é uma animação do YouTube, mas... É, só tem um capítulo. Eu não sei se ela vai dar continuidade. Aqui tem Sonho Obsoleto, ou Obsolete Dream. Eu gosto bastante desse mangá. E se você quiser ler, a Zero Corpse também traduziu. Aqui na versão original já tem até o capítulo 9. Mas a Zero Corpse só fez até o 8.5. Tem Mogaku Castle, que se eu não me engano é o primeiro jogo dela. E o mais pesado de todos também. Talvez seja o mais famoso. E aqui a gente tem Mangás. Esses Mangás, você até pode ver um pouco deles. Mas, se eu não me engano, não dá pra simplesmente ler. São Mangás pagos que você paga pra ler. Bom, a próxima aba é de personagens, que é a minha aba favorita. Antes ela era organizada de outra forma. Mas o site foi atualizado. E eu gostei mais dessa atualização. Aqui você tem a lista de todos os personagens. E calma, não são 400. São uns 300 personagens. É que alguns ainda não foram lançados. Mas aqui você pode ver todos. Aqui a gente já tem categorias. E a gente tem categorias muito interessantes. A gente tem coisas mais conhecidas, como Deus e Diabo. Que aparece bastante em The Grey Garden. Mas também tem coisas tipo Big Five. Astral. Ou XXX. Essas são coisas que eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre. Por exemplo, você entra no XXX. Tem personagens que nunca apareceram em nenhum jogo. E parecem ser mais poderosos do que os deuses. Enfim. É um negócio complexo. Por isso que eu quero explicar. Pra que as pessoas não fiquem tão perdidas. Tem esse botão aqui, que é página aleatória. Que eu gosto. Porque você clica. E... Te dá um personagem aleatório. No caso eu peguei a Reficul. Bacana. Eu gosto dela. Enfim. Agora a gente vai pra parte de arte. Eu acho que eu não preciso explicar como aqui funciona. É um monte de artes que ela fez. Tem umas mais antigas e tudo mais. E ela faz de... Dos jogos dela como um todo. Eu não vou ficar mostrando muito. Pra que não tire a experiência de vocês com o site. Mas... Aqui você tem... Todos os tipos diferentes que ela fez de... De arte. Então dá pra passar um tempo explorando aí. Eu gosto dessa arte aqui. É interessante. Enfim. Shopping é uma parte que é... Pouco conhecida. Eu não sei explicar muito bem. Mas é que... Se eu falasse que isso daqui existe... As pessoas nem vão acreditar. Mas sim, isso existe. Primeiro que ela tem três livros. Que eu já mostrei. Ela tem as comics de Wada Nohara. Ela tem as pinturas. E tem outras coisas. Em algum desses links... Eu não lembro qual. Eu vou descobrir agora. Mas ela tem... Tipo, ela vende alguns chaveiros. Sobre os personagens dela. Isso é uma coisa que você não espere encontrar. Aqui, ó. Tipo, tem... Tem foto. Tem pôster. Aqui, ó. Um chaveiro. E... Eu não sei se importa pro Brasil. Isso é uma coisa que seria interessante alguém descobrir. Mas você vê, por exemplo, aqui o preço. Isso daqui... É... Mil e cem são ienes japoneses. Eu vou fazer a conversão agora. Só pra ver o quanto isso custa. É... Iene para real. Ó, vamos lá. Caraca, custa 41 reais. Ok. Isso daqui é 40 reais. Um chaveirinho. Bom... Pra eles deve ser barato, né? Caramba. Ó, até que... Até que é meio caro isso aqui. Mas tudo bem. É o trabalho dela. Enfim, se você se interessou, você já sabe onde ir. É só ir na parte de shop e procurar por um desses links, né? Agora a gente já tá indo numa parte que é um pouco mais... Reclusa e que a gente não vai usar tanto. Tipo, blog. É, o blog, ela basicamente atualiza o que ela tá fazendo. E tem uns esboços também. Aqui, ela posta atualização de arte e tudo mais. É uma página interessante. Tipo, a gente vê que o último post dela foi feito no dia 28 do 5 desse ano. Faz pouco tempo. Mas é basicamente isso. Se vocês quiserem se informar melhor sobre o que ela faz, tá aqui. Aqui na parte de comissão, que eu já expliquei o que é. Que é basicamente uma comissão. É quando você paga uma pessoa pra fazer um desenho pra você. E ela tem vários exemplos e tudo mais de como funciona. E quanto é o custo. O custo de tudo tá em ienes. Se eu não me engano é ienes. Então faz a conversão aí se você acha que você tem condição e interesse. E claro, também tem que manter contato com ela. Guideline. Também é negócio, tipo, de atualizações. Mas são umas coisas mais comerciais, digamos. Se eu não entendi bem, é isso. E a última aba de contato. Que você pode mandar um e-mail direto pra ela aqui. Mas também tem o e-mail dela. Que é funamusea.com. Arroba gmail.com. Mas isso já foi mostrado no About Me. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.